Oi pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Gente, vocês podem ver que minha cara já tá melhor, tá? Eu já tô um pouco melhor. Hoje deu um up, assim, sabe? Levantei, animada, viu? Acho que foi a oração de todos vocês aí, hein? Que olha, hoje eu tô forte. Deixa eu contar uma coisa pra vocês. Eu tô morando nessa casa, tá tudo bagunçado agora porque eu tô mexendo em tudo, tá? E daqui a pouco a gente vai pra outro cenário e eu vou mostrar tudo lá pra vocês. Por quê? Como a gente mora de aluguel, então, às vezes a gente tem que sair de uma casa e morar em outra. E aqui, na minha cidade, no Paraná, é muito difícil achar casa. E eu achei uma casa, gente. Sabe aquelas casas meia rústica? Ai, gente, eu amei. Bem simples, mas eu amo. Amo de verdade. E a gente vai fazer muita dica lá naquele lugar, muita transformação e eu vou mostrar tudo pra vocês, tá bom? Então, acompanha esse vídeo até o final porque vocês vão ficar surpresos que casa que eu aluguei, gente. Muito top. Então, vem comigo que lá vai ter dica, vai ter transformação, vai ter faxina no banheiro, vai ter dica pra lavar roupa. Gente do céu, vai ter muito conteúdo. Então, vem comigo. Oi, pessoal. Hoje o vídeo começa diferente aqui. Olha aí o campo. Andrezinho tá indo pra lá, o meu filho. E a Andressa tá aqui. Gente, casa nova. Nós alugamos outra casa e eu vou mostrar tudo. A faxina que eu vou fazer, como que eu vou fazer, a transformação que a gente vai fazer. E eu vou mostrar tudinho pra vocês lá dentro. Tudinho, tudinho, tudinho. Olha aí, ó. O gramadinho já tá bem cortadinho, mas eu vou mostrar as coisas bem rústicas. Rústica que tem lá dentro. É uma casa bem antiga e eu amo um lugar assim. Ambiente assim. Olha só, gente, a entrada, ó. Olha, aqui tá tudo bagunçado, porque eu não trouxe iogurte pras crianças. Mas já abri aqui a janela. Olha a janela, pessoal. Ai, olha isso. Eu vou pintar aqui dentro, tá? Mas depois que eu mudar, pessoal. Olha a janela. Eu vou mostrar tudinho pra vocês. Eu vou dar uma pinturinha aqui dentro e eu vou mostrar cada detalhe, cada faxina que eu vou fazendo aqui. Eu vou mostrar pra vocês a mudança, tá? Vou mostrar tudinho pra vocês. Como eu vou arrumar os quartos. Dica de como eu vou limpar o azulejo, como que eu vou organizar pra deixar tudo bem limpinho, tá, pessoal? Vou mostrar o banheiro. E hoje eu já vou dar uma faxina nesse banheiro já. Olha só. O banheiro é bem antigo mesmo, sabe? Mas a gente vai dar uma limpada, uma boa limpada. Vou lavar e vou mostrar tudo pra vocês, pessoal. Como que eu vou fazer a faxina, tá? Como que eu vou deixar bem cheirosinho, bem limpinho. Tudo, tudo. Então, não perca. Se inscreve aqui pra você não perder nada aqui. Eu andei já mexendo aqui atrás um pouco. Pensei, eu tinha começado a mexer nas coisas, mas eu pensei, vou filmar tudo pra vocês verem. Ó, esse banquinho tava bem jogado ali, ó. Eu já peguei ele, coloquei aqui e já dei uma lavada nele. Vai ficar bem bonitinho. E eu vou usar ele ali. Esse sofá aqui vai ter que levar pro entulho, né? Olha o tanque, que eu vou ter que limpar tudinho, ó. Tá bem sujo. Olha aqui atrás, gente. Aqui assim, ó. Olha ali, boldo. E aqui, eu vou mostrar pra vocês aqui primeiro. Olha, ele mata os vizinhos, né? Então, eu já tô mostrando pra vocês porque vai sair muito vídeo daqui, tá, pessoal? Olha só. Aqui vai ser aquele lugar pra você guardar as coisas, ferramenta, bicicleta, né? Eu quero tirar essa mesa daqui, gente. Olha que mesa linda. Eu não sei se vocês olham com esses olhos, né? Mas eu achei ela linda. Dá pra pintar de verde de novo, né? Uma reformada nela. É aquelas mesas bem antigas, aquelas madeiras bem antigas mesmo. Olha isso. Gente, eu lavo no banquinho ali, ó. O banquinho entrou uma ferpa no meu dedo. Até aqui, ó. Foi até aqui a ferpa, ó. Depois eu vou ter que tirar. Eu tentei tirar um pouco, mas não deu. Tô pensando em tirar esse armário pra fora. E vocês vão ver. Eu vou mostrar tudo pra vocês depois. Porque daí eu vou tirar. O que eu for tirando, eu vou mostrar pra vocês. Já joguei um pouquinho de água aqui. Mas eu vou limpar ainda bem direitinho. Vou mostrar tudo pra vocês. Cada passo. Se vocês querem acompanhar a limpeza, a faxina, a transformação, comenta aí. Porque vai ter muita dica, pessoal. E uma coisa bem legal que eu achei aqui. Vai ser aqui, ó, gente. Olha só isso aqui. É tipo um forno, né? Então, eu vou pedir pro meu marido arrumar ele, ó. Não sei como é que tá aqui, ó. Olha, pessoal, como é que tá. Tá abandonado, né? Mas, ó, tá. Ele tem a chamina bem certinho. Então, a gente vai fazer muito conteúdo aqui. Preciso organizar aqui, ó. E com certeza eu vou fazer vídeo pra vocês. Fazendo uma faxinha daqui, tá, pessoal? Certeza absoluta que eu vou fazer vídeo aqui. Olha só. Que legal. Então, vocês vão acompanhar tudo aí. E o próximo vídeo vai ser da faxina da casa. E eu amei tudo aqui. Vou mostrar outro corredor pra vocês verem como que é. Olha isso. Olha só, pessoal. Essa aqui é a cerola. Olha, tem horta lá de cebolinha. Gente, eu amei esse lugar. E como eu vivo de aluguel, pessoal. Como eu vivo de aluguel. Quando eu mudo pra um lugar assim, a gente ajeita do jeitinho da gente, né? Eu vou passar cera. Eu vou mostrar pra vocês como eu faço pra deixar bem vermelhinho aqui e brilhoso. Tá? Daí a gente vai dar uma pintada nos quartos. Vou dar uma limpada aqui nesse azulejo. Pra ver como que ele vai ficar bem brilhoso, bem limpinho. Depois, colocando os armários, tudo. Vocês vão acompanhar tudo aí, tá, pessoal? Vai ter muita coisa. Um videozinho diferente pra vocês. Mas ainda eu vou estar trazendo dica pra limpar janela, limpar tudo, tá, pessoal? Então, se você já gostou, comenta aí que quer ver mesmo cada detalhe que a gente vai trazer pra vocês, tá? Então, pessoal, ó, já tô toda suada, pessoal, porque nós vamos começar a batalha. Mas eu prefiro ir trazendo as coisas, tá? E organizando. E depois que eu trouxer as coisas, aí eu vou comprar as tintas. Daí eu vou passar num quarto, depois eu vou passar no outro. E eu vou mostrando tudo pra vocês como que eu vou organizar e arrumar. Como que eu vou encerar o chão. Vai ter muito vídeo. A gente vai fazer muita coisa legal aqui, tá, pessoal? Não vamos sair do foco do canal. O nicho continua o mesmo, tá? Que é a dica, dica, muitas dicas, tá, pessoal? Mas esse eu queria mostrar pra vocês porque a gente vai começar a fazer vídeo em outro ambiente, né? Então, como a gente não tem a casa própria, então, às vezes, a gente tem que sair do lugar onde a gente tá. E a casa onde nós távamos morando, a gente teve que sair de lá. E aqui na minha cidade é muito difícil arrumar a casa pra alugar. É muito difícil. Fazia meses que eu tava procurando, gente. Então, quando você encontra um ambiente desse daqui, porque eu não ligo aonde eu vou morar, porque o lugar, quem faz, nós fazemos o nosso aconchego, né? Então, eu amei esse lugar, porque tem uma paz, uma tranquilidade. Eu gosto de ir num lugar tranquilo. Tem bastante pessoas mais, tipo assim, que ficam em silêncio, sabe? Um ambiente mais tranquilo. E eu gostei de estar aqui por causa disso. Então, eu vou mostrar cada detalhe pra vocês, o que que eu vou fazendo e como que eu vou arrumar os lugares, as peças, onde que eu vou pintar. E eu tava pensando, assim, em mudar, porque eu tenho que mudar logo. Então, não vai dar pra, tipo assim, nossa, compro umas latas de tinta, pinta primeiro, depois muda. Então, não, gente, não funciona assim. A gente ainda não tem condição de fazer isso. Então, o que eu vou fazer? Eu vou trazer os móveis e vou ajeitando, vou mostrar tudo pra vocês. Ó, gente. Hoje a gente arrumou a sala aí, como que tá a sala. Eu vou mostrar tudo pra vocês. Como que eu vou deixar o chão, o que que eu vou colocar. Então, vai vir muita dica. A gente não vai sair do nicho do canal, tá? Porque eu sempre gosto de estar trazendo dica pra vocês. E vai continuar o canal trazendo dica. Só porque aqui é um ambiente diferente e vocês iam me perguntar. Daiane, você mudou? Então, mudei de casa, gente. Ainda não, né? Mas eu vou trazer as coisas. Eu, por mim, mudava hoje. Se pudesse fazer assim e os móveis caírem aqui, eu queria, né? Mas não é assim, né, pessoal? Então, eu vou trazendo aos poucos e vou mostrando tudo pra vocês. Se você gosta de vídeo como esse, você já comenta, fala, Daiane, tô amando. Vamos escrever aqui, porque eu quero ver mais de tudo isso. Então, é isso aí. Vem comigo, que vai ter muita dica, ó. Muito sabão. Vai ter espaço pra fazer muito sabão lá atrás. Vai ter espaço pra me lavar muita roupa. Mostrar muita dica de máquina pra vocês. Vai ser muito legal. Então, vem. Então, pessoal. A Andresinha tá lá no campo. Lá é o campo. O carro nosso tá aqui na frente. E é isso aí. Uma casa em um ambiente bem tranquilo. Eu amei tudo. E olha aí, ó. É uma rua sem saída, gente. Olha isso. A Andressa ali. Então, vai acompanhando aí os vídeos, tá, pessoal? Que vai vir muita coisa legal. Beijo! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Legenda por Sônia Ruberti